Eu acho que é mais fácil pra mim do que os de anime. Mas eu não faço ideia. Adivinhe o jogo pela música. Eu achei interessante. Salvei aqui pra fazer com vocês. Não vou acertar nada? Será, mano? Não sei. Se for num jogo gigantão, talvez eu erre. Se for um jogo clássico, talvez eu acerte. Depende. Vamos ver. Aí. Ah, tá. Eu sei que tem um fácil ali em cima. E tem um Mario em cima de mim. Mas precisava facilitar tanto assim. Ah... Greenville Zone, pô. Do Sonic. Ah, jogo clássico. Ah, é fácil. Ah, é fácil. É fácil. Pokémonzinho. Caraca, eu achei que era pra... Eu não sabia que ia me dar tanta nostalgia assim. Caraca, é muito bom. Eu já ouvi, mas eu não faço ideia. A Carol acertou, acho. Nossa, eu nunca joguei Halo, mano. Nunca joguei Halo. Sinceramente. Pará, parará, 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 pará, 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 parará, pará. Parará, tarã... Bravo, mano. Acho que tá muito baixo aumentar isso aqui. Tá muito baixo. Ó, os fãs do celbit aí, ó. Os fãs do Celtic estão todos assistindo o RPG dele Se estivesse aqui ia acertar Nossa senhora, essa é fácil Essa é fácil, mano Angry Birds Pássaros raivosos Achei fácil, mano Achei fácil Sai daí, pediu do céu se for vir pra live, olha aí Essa é do... Ah Ah, é dos Wii Esportes, eu acho Nossa, como é que eu sei disso? Eu não faço ideia, porque eu nunca tive um Wii Não faço a mínima ideia dessa Não faço a mínima ideia Animal Crossing Nossa, tá aí um jogo que eu queria muito jogar, viu? Começou a dificultar agora, mano Que jogo é esse? É alguns jogos de tiro É verdade, honra? Calf Dirty Nossa senhora Ah, essa é muito boa Todo mundo está aqui no Smash Brothers Muito bom Adoro as músicas do Smash Playstation 3 Eu nunca tinha um Playstation 3 Parei no 2 Essa é a música do Rei Arthur, mas o Rei Arthur é um jogo tão velho Eu acho que não deve ser Uncharted Para de me dar jogo de Playstation 3 É do Kirby Tô me sentindo velho, gente Nossa, Carol soprou Eu ia adivinhar Eu reconheci Ah Ah, eu sei Mega Man Mega Man Mega Man Mega Man Nossa Eu só sei jogo antigo, mano Tô me sentindo muito velho Peraí Eu sei que música é essa Eu sei Eu sei que música é essa Eu sei que música é essa É É CS Go Nossa Como é que eu O Pamunha é viciado em CS Né, mano Nunca joguei Nossa, chegou a arrepiar Carol teve um treco aqui Nem conseguiu segurar Kingdom Hearts Esse é um jogo bom Pena que é exclusivo Persona 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 Nossa, eu quero muito jogar Persona Pô, se alguém quiser me dar um presente de aniversário Muito atrasado Adiantado Me dê Persona Carol tem Playstation 4 aqui Dá pra jogar Crash 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 Eu tô melhor em jogo que anime Ah, essa todo mundo vai saber Ah, essa todo mundo vai saber Sem graça Jogo do Caneco e Chicrinho Chicrinho Eu não sabia Eu ia ser um trabalho só aqui Tu não conhece a música do Caneco e Chicrinho, Carol? Nossa Nossa Eu já ouvi muito essa música Mano Mano, eu já ouvi muito essa música Já ouvi muito essa música Nossa, mano Castle Não, peraí Até parei aqui Até parei aqui Só pra mostrar aqui rapidinho O quanto é sacrilégio Eu não saber essa música Praticamente platinado o jogo 87 horas Eu peguei todas as armas Todos os patches desse jogo Que ódio Não faço ideia Não faço ideia Nossa Nunca joguei Nunca ia adivinhar essa Caraca, o Lucas é muito gamer, né, mano? Parece Donkey Kong Só que não é de nenhum Donkey Kong que eu já joguei Então deve ser do Donkey Kong 3 Vou chutar Donkey Kong 3 aqui Ó Eu diria que foi meia vitória pra mim, hein? Porque era um Donkey Kong e não é nenhum dos que eu já tinha jogado Não faço ideia Nem a mínima Killzone Playstation 3 Olha pra mim Eu tenho um Playstation 3 Nem ideia Nem a mínima ideia Estamos no impossível agora Agora eu não vou acertar nada Pac-Man World 2 Espero que eu já joguei esse jogo É, agora eu desisto Agora eu desisto Porque eu sei que eu não vou acertar nenhuma Nossa Nunca ouvi falar Nunca ouvi falar Começou um jogo aí Bizarro aí Agora Weplay Nunca ouvi falar Não sei nem como eu acertei o Wii Sports Ah, mano Se eu acertasse Essa parece Castelvânia Mas eu acho que não é a Castelvânia Mas parece A mesma vibe de Castelvânia Fetch Princess Tem um jogo chamado Princesa Gorda Eu não sabia Caraca, eu não conheço Não conheço Cara, eu joguei esse jogo Cara, eu já tinha jogado aquele jogo lá Mas eu nunca tinha ouvido falar Que frase foi essa que eu acabei de falar, mano? Eu já tinha jogado aquele jogo Mas não lembrava Bom Enfim Esses foram os jogos Eu fui muito melhor que os de anime Apesar de que Jogo exclusivo de Playstation 3 Pra mim não é nem jogo Porque Playstation 3 Pra mim não é nem console É brincadeira, tá? Eu amo Playstation